Caridinha, você sempre oferece na sua rede social uma música em especial para os seus amigos aniversariantes Então seus amigos vão oferecer a mesma canção pra você Pode soltar, Naldo Ai, gente Eles vão fazer chorar Obrigada Eu te desejo vida, longa vida Te desejo a sorte de tudo que é bom De toda alegria ter a companhia Colorindo a estrada em seu mais belo tom Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Ai, gente, obrigada Sinta todo esse amor Eu te desejo a paz Olhe pro alto Veja os balões Cada balão simboliza não só uma pessoa Mas simboliza uma família Porque você está dentro da casa de cada um Mas se vier em horas de melancolia Então sinta todo o amor do seu público Te desejando feliz aniversário Seja tua guia Como mãe singela te orientar E que a mais doce estrela Seja tua guia Como mãe singela te orientar Gente, a Sofia chorando Eu te desejo mais que mil amigos Obrigada A poesia que todo poeta esperou Coração de menino Gente, que coisa linda Obrigada Hoje, pai, amigo E olhar-te a boca Eu te desejo a chuva na varanda Molhando a roseira pra desabrochar E dias de sol pra fazer os teus planos Nas coisas mais simples que se imaginar Ai, eu amo você, gente Nas coisas mais simples que se imaginar Eu te desejo a chuva na varanda Eu te desejo a vida Ai, que lindo Olha pra isso, gente Quanto carinho Te desejo a vida Obrigada Obrigada Te desejo a vida Te desejo a vida Simplesmente te desejamos muita vida Obrigada, gente Nossa Olha Gente Opa As bolas estourando Opa Viva Ui Opa Gente, que coisa linda Você é luz na nossa vida Amém, minha flor Gente, olha Eu vou falar uma coisa pra vocês Cada vez mais Vocês me fortalecem Porque Eu costumo dizer Eu vou falar pra vocês uma coisa Que me emociona muito A minha família é muito reduzida São poucas pessoas Mas eu tenho essa família maravilhosa aqui Que vocês aumentam o amor no meu coração Gente, muito obrigada Obrigada Ai, que bom Ai, gente Eu tô muito emocionada Obrigado, Fabi Obrigado, vocês Vocês todos Amém A chorona aqui Amém, lindo Amém Nossa Ui, lindo E hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Toca sanfoneiro, toca Toco chamamé E hoje eu tô do jeito que a morena gosta Hoje eu tô do jeito que a loirinha quer Hoje vou sair de casa Vou bater as asas Hoje eu vou voar Quero um amor de verdade Uma cara a metade Pra me conquistar Quero uma paixão no peito Hoje eu tô do jeito que a moça está da voz Quero um beijo da mulata A morena eu quero essa paixão que mata Mas se der eu fujo com a loira nas costas Hoje eu tô de reta solta Pega fogo